Olha aí, Brasil, o show no SBT, Radinho, quebra tudo, Radinho! Pode fazer, cutucar o balão, pode cutucar o balão, o Balão de Brasil, e estamos começando ao vivo mais um show aqui na tela do SBT. Hoje tem a musa, a Nicole Bons, encarando o sapo da Xuxa, o Sérgio Balandro. Tem brincadeira do tanque, tem o jogo da memória, tem muita coisa nesse programa, nós vamos brincar bastante. Se você quer brincar com a gente, aponte a câmera do seu QR Code que está na tela aí, faça sua inscrição, eu posso ligar e aí a sua chance de ganhar 100 mil reais aqui no programa. 100 mil reais, uau! Já vou para a primeira ligação, quem está na linha é a Renata de Jundiaí. Oi Renata! Oi, Radinho! Tudo bem, Renata? Melhor agora! Estou vendo aqui que você torce para o esporte do Recife, é verdade? Rubro negra doente, Radinho! Muito bem, Renata! Mas você é top de vir aqui na terça-feira? Com certeza! Com certeza! E eu vou levar o Recife! Muito bem! Eu agora vou falar com a Grace, que é de São Paulo, mas que é vascaína! Alô, Grace! Oi, Radinho! Teu time está ruim, hein? Ai, pois é, Radinho! Teu time está ruim, Grace! Infelizmente! Você topa de vir aqui na terça-feira brincar com a gente? Topo sim, Radinho! Você vem terça-feira? Sim, venho! Vem tentar ganhar 100 mil aqui, tá bom? Com certeza! Obrigada! Estou esperando! Olha! O show, Brasil! Olha aí! Radinho! Estamos de volta! Olha, acompanhar o jogo de futebol! Fazendo aquela pezinha que você vai ganhar um dinheiro extra, já virou sensação aqui no Brasil! Mas atenção! Só que confie em quem é regulamentado! Minha dica, você já sabe! Vem pra margem do esporte! Que é a bet legalizada pela Loterich! Onde é seguro fazer a sua aposta! E tem sempre cotações turbinadas e muitas outras vantagens exclusivas! E pra começar, colega, você escaneia esse QR Code que está aparecendo na sua tela e faz o seu cadastro gratuito! Aí lá vem as vantagens! Seu primeiro depósito sendo a partir de 10 reais, você ganha um cupom de placar exato! Onde você opina sobre 3 jogos! Acertou os resultados? Você leva 500 reais na hora! O primeiro depósito sendo a partir de 50 reais, a Marjor, ela dobra o valor que você depositou! Tá esperando o que, colega? Diversão com segurança e muitos prêmios é aqui na Marjor! Aposte na Líder! Marjor Esporte! Aposte na Marjor Esporte! Tô casada! Tô casada! Tô casada! Tô casada! Tô morando no sítio! Tô morando no sítio, na Roça! Tô igual a Ana Paula Oroz, me feio no meio do sítio e não quis mais sair! Você que gostou de ficar no sítio! Aham! Já tava gostando! Aí chegou o BOF também aí! Aí ficou mais fácil! Aí ficou melhor ainda! Muito bem! Você tem que ir lá conhecer, Ratinho! Todo mundo fala muito bem de você, da sua simpatia quando você participa dos programas de televisão! Obrigada! Todo mundo fala que você é muito simpática! Inclusive eu falo! Obrigada! Falo pra todo mundo que você é simpática! Muito obrigada! Sempre que você vem aqui! Fora daqui você também é simpática ou você só é simpática pra nós de televisão? Não! Desde pequenininha minha mãe falou, minha filha tem que sorrir que a gente tem que ser simpática, já cai na gargalhada! Já ficou mais fácil! É! Entendeu? Já não sou muito provida da beleza então já travei o sorriso! Bah, bah, bah! Não! É até um corpo assim! É! Obrigada! Você fez alguma coisa? Ah! Já dei uma mexidinha já! Você mexeu! Ah! Onde você mexeu? Eu já fiz lipo uns anos atrás, já botei prótese! A gente vai botando as coisas! Vai ajeitando! Bunda! Já pôs bunda não? Não! Ainda não! Pôs bundinha! Ele caiu bem! Só que ele caiu de novo! Caiu! Caiu de novo! Que isso, Ratinho! Você tá colinho cada vez mais fechado, hein? Não é, velho! Não é, velho! Às vezes é melhor nem enxergar muito o Ratinho! Eu... Eu queria dizer... Eu acabei de entrevistar o Sérgio com um programa que vai daqui uns dias no ar! Eu tava dizendo... O Sérgio... Não tem como não gostar do Sérgio! No show do Sérgio! O show do Sérgio não tem como não gostar do show! Porque ele não conta piada no show! Ele conta os casos que, segundo ele, aconteceram na vida dele! Agora, ele tava me contando, hein, do camarim? Por causa do swing! Esquece! Ele foi numa casa de swing! Esquece! Ele tava me contando o que aconteceu no swing! Aquilo aconteceu mesmo? Aconteceu mesmo! E foi bem no olho! Eu sou traumatizado, né? Fui traumatizado! Já foi no swing, Nicolai? Ainda não! Ainda não, então! Você tem que ir, porque é curioso! Eu só fui uma vez também! Aí entrei na parada, tinha uma... Eu... 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 Eu namorava uma gata e ela... Você foi no swing? Eu fui no swing de curiosidade! Ah! Aí eu entrei, disfarçado! Swing é onde troca de casais? É! É! O casal é uma bagunça! Aí quando eu fui, aí... Quando abriu a porta, um monte de gente transando, Ratinho! Imagina... Imagina... É como se fosse na plateia, todo mundo transando, assim! Imagina tudo! Uma loucura! Uma coisa assim! Aí eu falei, caramba, bicho! Aí o disfarçado... Aí tinha um cara em pé! É essa, porra! Ele queria trocar com você! Não, não! É de um cara em pé, assim... Ganhando ali um... O... 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 Tá ao vivo? Tá ao vivo! Não pode falar! O... Não vai falar! É um sexo oral! Isso! O sexo oral! Fazendo aí um sexo oral! Bola gato? É! Bola gato é... Tem que estudar inglês! Tá bom! Estuda inglês! Aí ele tá lá deitar, ele tá lá em pé, pá! Ganhando assim um sexo oral, pá! E aquela... Aquela... Com a brinjela ali! Aquela brinjela! Aí daqui a pouquinho... O que é brinjela? Porra! Pelo amor de Deus! Não pergunta não o que ele fala! Berinjela! Fala pra quem que é brinjela! Berinjela? É! Você já viu o vámer brinjela? Bacuio do homem! Todo mundo já viu brinjela! Hein? Que que é, Milene? É o baguio do homem, né? Que baguio do homem, Milene? Você é uma menina que fala que é de família, você sabe disso! Bingela! Aí tava lá com a brinjela, pá e tal... Quando daqui a pouquinho ele ficou assim olhando, sacou? E aí é? Eu ali... E aí é? E aí é? Não, 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 não! Aí ele tirou a brinjela da... Da boca da moça e veio andando na minha direção! Ih, bicho! E aí é? Só tô fã, me dá um abraço! Falei, que é isso, bicho? Aí, ô ratinha, sensação horrível! Aí ele veio e falou, me dá um abraço! Aí eu fiquei... Que brinjelona! Brinjela... Brinjela esquisita, bicho! Aquela meio torta! Aí... Aí quando ele me abraçou, eu não podia deixar de abraçar o fã! Me abraçou, ratinha, a sensação horrível! Bate aqui na virilha, bate aqui, bate aqui! Fica batendo! E eu recuando... Por que que você tá rindo, garoto? Aí... Eu recuando... Aí... Aí ele, olha... Eu sou teu fã, cara! Eu cresci com você! Eu falei, cresceu demais, filho! Cresceu demais! Aí ele... Vamos... Eu tenho vergonha dessa história! É... Ele... Vamos trocar! Eu falei, não, não quero trocar, não! Por que que você não quis trocar? Não, porque a minha... A minha gata era uma Mercedes, assim, 2010! Também não era nada demais! A dele é uma Kombi, 1930! Eu falei, pô, que troca é essa, bicho? Aí... Aí ele... Aí ele falou assim, vamos trocar e tal! Eu falei, não, bicho! A minha mulher tá naqueles dias! Dia de mulher! Aí... Mas que dia? Não vai falar! Não fala! Não fala! Não fala! Ele vai apelar! Eu conheço bem! Ele vai apelar! Fala lá no teatro! Vamos pro tanque! Eu, a Nicole e o Sérgio Arlando! Vamos pro tanque! Não vale... Não vale entregar! Não vale... Não vale ajudar! Tudo certo! Não vale ajudar! Tudo bem, Ratinho! Se eu ajudar, a minha sapatada eu pego daqui e ali! Eu pego uma peça! Atenção! O Ratinho... O Ratinho, aquela... Aquela... Eu tô vendo... Aquela moça tá... Que moça? Renata! Aquela moça, aquela... Ah, nem notei! Não sei, Renata! Meu irmão, mas que que é isso? Oi, Sérgio! Ela é linda! Vem! 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 Meu Deus! Que que é isso, Ratinho? Oi! Oi, Sérgio! Oi, Sérgio! Vou fazer 44 aí! Tem que ver ela como uma senhora de 44 anos! 43, patrão! 43! Eu não tinha... 43! Eu não tinha... Você dá conta, não? Quatro é demais! Senhor Ratinho, deixa eu falar uma coisa pra você, senhor Ratinho! Se essa mulher um dia tiver a felicidade de poder pegar nesse corpinho aqui... Porra, Ratinho! Eu pra te falar a verdade, eu achei até um infarto! Vamos lá! Vamos ver se você... Você tem que aceitar os 10 que eu vou colocar ali, tá bom? Ratinho, eu assisto você, você ajuda todo mundo! Quero ver! Não, eu não ajudo ninguém! Eu assisto você! Mil reais! Vamos ver! Vamos ver! Simone! Simone! Sim, vai! Simone! Simone! Simone, Simone! 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 hempulhaекстol, moleza! Pâustão, quem é? É esse! É isso, Como que é mesmo! Não, noel Chucky! Anabel! Ai, eu esqueci o nome dela! Ter��as! Oh, meu Deus! Ah, eu esqueci! A NAN? Nany People! Nany.. Eu perdi! Vai lá. Galvão. Galvão. Galvão Buena. Galvão Buena. Boa. Naldo Pedro. Cris Brau. Naldo. Naldo mentiroso. O homem mais mentiroso do Brasil, Naldo. Vai lá. Chimbinha. Chimbinha. 600. Olha, tá indo bem. Que bem, boa. Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. 700. Vamos ver. Nelson Rubens. Nelson Rubens. Ah, sabe tudo. Nossa, sabe tudo. Quem é? É uma sambista. Ana Maria Braga. É uma sambista. É a Eliana de Lima. Eliana de Lima! Muito bem! Só falta um... Ai, 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 ai. Essa daí é a Preta Gil. Preta Gil. Ganhou! 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 É o Milão! Vem, vem, vem. Sai da língua! Agora é outra. Agora é outra. Ganhou, sai bem devagar. Vai cair aí. Vai devagar. Vai devagar. Não tenha pressa. Não precisa ter pressa. Tem mais uma? Vai lá, mais uma. Senta lá. Vai mais uma. Parabéns! Eu achei que você ia errar, a Eliana de Lima. Parabéns! Depois eu vim colivar os mal também. Eu falei, quando chegar na Eliana de Lima, ela vai errar. Você é pandeirando, você sabe alguma música dela? Sabe? Muito bem! Olha lá! Atenção! Então... Quem tá cantando? Quem tá cantando? A Milene! A Milene! A Milene! Oi, Patrão! Tá aqui, Patrão! Você cantou? Tá aqui, Patrão! Quem você cantou? Eliana de Lima! Então canta! Volta pra ela! Volta pra ela! A nossa me dizem querer que eu encontrei toda a emoção. Um dererê! E a gente se acorda, como foi a solidão. Um dererê! Agora estou sozinha precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Eliana de Lima! A escola dessa vida está difícil sem você. Tempa, liberta, Jesus! E você não está por perto pra poder me ajudar. Ô, Zezinho! Renata! Para, Renata! Zezinho, toma a pipoca dela. Ela tá trabalhando, não pode comer. Não! Não pode comer enquanto ela trabalha. Não pode comer. Renata! Dança mais, Renata! Vai, balança! Para, Renata! Vai, Renata! Ô, ô... Bunduda do caramba! A Renata tá dançando. Vamos ver se você sabe. Vamos começar. Começa de novo. Vai lá. Daqui a pouco a Nicole Balls vai aí. Daqui a pouco, pelada, a Nicole vai pro lado. Vai lá. Quem é? É o Didi! O Alex. É o Renata e a Santana. Lembra? Não sei. Lembra? Meu, é fácil. Fala o nome! É o MC Ferro! Vá! 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 Agora... Agora... Passa a bola, não! A memória! Vamos pro jogo da memória. Primeiro, vamos ver a memória. Ô, Sérgio Malandro tá com a bunda caída e tal. O que é isso? Tá bom. O jogo da memória, coloca lá. Você começa. O jogo da memória. A Nicole começa. O jogo da memória é esse jogo. Vamos colocar. Vamos colocar as pessoas aqui. 100 reais cada cena. Tem que acertar. Vai lá. Dois minutos. Nós vamos abrir. Vamos prestar atenção. Se quem é, depois vocês vão se achar aí. Vai lá. Valendo! Vamos ver. Abre. Abriu. Presta atenção. Fecha! Agora... Já fechou. Você começa. Número 2. Número 2. Vamos ver. Número 2. Onde é que tá a Marta de novo? Número 9. Vamos ver se ela... Vem ali e ela é boa. Tito! Ela é boa. Ela é boa. Já ganhou 100 reais. Continua. Ela é boa. Eu sempre falei que a Nicole é boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segundo. Agora é a vez dela. Ela continua. Ela continua, Nicole. Continua, Nicole. Mas aí agora se eu errar eu perco. Cuidão. Eu sei se você já ganhou. Número 4. 4. E número 11. 11. Errou. Errou. Volta. Volta. Errou. Agora... Pieninho. Agora é você. É o quê? Sarampinho. Oi, Ratinho. Como é que a Nicole fala? Número 4. Número 2. Falei como? Não pode falar assim. Como é que ela fala? Como é a voz dela? Eu tô brincando, Nicole. Olha, eu sou seu fã. Número 4. Número 2. Número 1. Número 10. Número 10. Número 11. Número 11. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Você continua, Sérgio? Todo mundo. Você continua, Sérgio? Ai, 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 ai. Você continua, Sérgio? Número 6. Tem empatado até agora, vai. Número 6. Ha. Porra, onde é que você tá, Ademir? Ademir daqui, ó. Ademir, número 12. 12, vamos ver. Errou, errou, errou. Agora vem da Nicole. Vai, Nicole, tá empatado o jogo, Nicole. Número 7. Número 7. Número 3. Ah, eu acho que você errou. Errou, vai lá. Agora, agora, agora. Talvez, Sérgio. Número 3, número 3. E número 12. Número 7. Número 12. Ah, eu sei, eu sei. Vai com 200. Número 5. Número 5. Número 4. Vamos ver se é número 4. Pegadinha do malha. Acertou, acertou. Pegadinha do malha. Vai com 300, continua, Sérgio. Número 1. Número 1. Número 7. Número 7. Gente, ele é acertado. Ah, acertou. Número 6. E número 8. Acertou, Sérgio. Ganhou. O Sérgio ganhou. Você acertou 5. Você ganhou 500. Ela ganhou 100. Tá bom? Agora, o que é que tem? O que é? Ah, Thelminha. Onde é que você está? Thelma, explica a regra aqui do nosso gol show, Thelma. Ratinho, a regra do gol show é assim. São 3 chances. Se a bola acertar a trave, o prêmio é de 1 mil reais. Se a bola bater no ângulo vermelho, o participante leva 5 mil reais. Mas se a bola entrar no ângulo, aí o prêmio é de 100 mil reais. Quem fizer mais gols, já leva com 1 mil reais. Porém, se tiver empate, a decisão é na roleta. Vamos lá, vamos colocar já o primeiro gol. A Rosineide deu certo. Ele foi na roleta. Só de Itacoacetuba. Itacoacetuba, vamos colocar o reloginho pra ela lá. Itacoacetuba. Vamos lá. Tem 10 segundos. Gol. Vamos, senhora. Calma, vai com calma, Rosineide, que é corintiana. Ela é corintiana. Coitadinha, o time dela tá ruim, ela já errou. Vamos lá. Vai pra segundo, pro segundo gol. Segundo gol, vai lá. Colocou. Gol. Por cima de novo. Por cima de novo. Vamos pro terceiro chute da Rosineide. Terceiro chute. Vamos lá, tem que esperar. Vai ter que ir com calma, na hora que a passada você chuta. Vamos lá. Atenção. 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 Gol. A Zena chega... Quase que pega ainda. Fez um, fez um. Obrigado. Obrigado, meu. Obrigado, Ratinho. Quase que pega. Passou debaixo. Oi, Rafael. Você tá bom, Rafael? Vamos, você é onde, Rafael? Sou de Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos. Vamos lá. Coloca aqui, coloca o gol. Ferraz de Vasconcelos. Nosso gol lá. Coloca lá. Já a bola já tá pronta aí. Tá colocando. Preparou o canhão. Prepara o canhão. Vamos lá. Ferraz de... Ela só fez um. A Rosineide só fez um. Vamos lá. Atenção. Atenção. Aqui, eu vou apitar. Uh, ae. Gol. Bora. Já fez o gol. Fez o gol. Vamos pro segundo. Vamos pro segundo. Vamos lá. Vamos pro segundo. Ferraz de Vasconcelos. Vamos lá. Vamos lá, Rafael. O que você faz lá? Trabalho com o que, Rafael? Sou motorista de Uber. Vou botar de Uber. Uber, vou botar de Uber. Uber. Atenção. Uber, Uber. Atenção. Gol. Foi fora, fora, fora. Vamos lá. Tá um a um. Tá um a um até agora. Um a um a um. Agora eu vou colocar o reloginho. Coloca o reloginho. Cozinete fez um. Ele também fez um. Empatar vai pra roleta. Tem mais gente depois? Não. Não. Gol. Olha isso. Gol, gol, gol. Gol, gol. Você ganhou. Aquele abraço. Ganhou mil reais. Ganhou mil reais. Ganhou mil reais. Ganhou o prêmio. O que é isso? Combinado? Ah, o Sérgio e a Licone vão chutar? Ah, coitada da Licone. Olha aqueles sapatos, ela não consegue chutar. Cadê a Licone? Cadê o Sérgio? Sérgio, você jogava bola. Se você... Se você... Hã? Eu sempre fui lá aqui. Essa butina... Vai perder cem mil hoje. Vai perder cem mil hoje. Lá no seu, lá no seu, da sua rede social, você fala do quê? Sobre o bichinho, os cuidados do dia a dia com galinha, com vaquinha. Eu tô aprendendo, mas eu tô aprendendo a prática. Eu tenho uma vaquinha, uma vaquinha pra me dar, não, ratinho? Eu tenho uma vaquinha. Agora, você tá mostrando isso e as pessoas ficam vendo. Pita, dão dicas. Não, 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 não é verdade. Agora, eu descobri como que eu descobro, como eu aprendi, como eu descobri quando a galinha é fêmea ou macho. Porque, você sabe como é que é? O galo, o galo é o macho, a galinha é fêmea. Não, mas quando nasce, não vai perceber, não. Depois que vai crescendo, fica franguinho. Agora, você já aprendeu. Agora, aprendi, eu vejo pela asa. Quando a asa é diferente, uma do outro é galo. Quando a asa é completa, é galinha. Muito bem. Vamos lá, vamos lá, você chuta. O Sérgio vai chutar, o Sérgio vai chutar. Você gosta de frango, ratinho? Não, não gosto de frango, não tem essa conversa de pita do meu lado, não. Vai lá, vai lá. Pessoal, você tem que chutar lá, acertar aquele ângulo lá. Se você acertar, vale cem mil reais. Aquela ali? Aquela bola, sem entrar dentro daquela bola vermelha. Eu posso puxar pra cá, né? Pode, pode fazer o que você quiser. Mas tem que abrir o olho, senão eu não consigo. O primeiro chute vale cem. Os outros valem cinquenta e trinta, vai. Botar aquele... Tem que entrar a bola lá da redinha. Olho no lanceto, expostou a língua, fechou o olho, vai bater a tensão, tomou distância. Fez careta, bateu um bravão. Achei. Pessoal, emberto. Foi quase. Vamos lá. Vamos lá. Ele nem está enxergando lá. Vai lá. Vai lá. Agora vale só cinquenta, Sérgio. É. Cinquenta mil reais. Iê, iê. Fui, iê, iê. Cinquenta mil reais, Sérgio. Pegadinha do mané. Cinquenta mil reais, Sérgio. Quase o que você ganha num show. Ah. Muito ruim. É, tá só um pó mesmo. Agora vale só. Só trinta mil, vai lá. Isso. Iê, iê. Xeropinho, Xeropinho, pergunta da sua sinceridade, o que você achou do chute do Sérgio? O chute do Sérgio? É. Uma bosta. É ruim. Ai, ai. Que é isso, velho? Você tá louco? É pegadinha do mané. Como ela vai chutar? Vai, claro. Deixa ela. Chuta, chuta. Eu acho que ela pode, ela pode, ela pode tentar com a mãozinha. Esse burilo eu vou te falar. Vem neném, vem neném. Vem neném. Eu tô com um charatinho. Ah, não. Puta eu, Nicórnio. Togou a boa bola mais perto. Olha lá. Bota mais perto. Misericórdia. A cara vai chutar com essa bota? Bota nessa bota. Vem, não dá direito, não dá. Vai, bate o pé. Tira a saia, tira a bota. Coisa linda. Certo não. Não, vai dar certo, não. Ela vai quebrar meu pé. Claro que vai. Não adianta. Não. Vai com a mão, Nicórnio. Vai com a mãozinha. Deixa eu ver se acerta com a mão. O pé você ainda vai aguentar. Vai mais pertinho. Vai mais pertinho. Vai lá. Vai mais pertinho aqui. Vai. Aqui, ó. Não consegue. Vai aqui, vai aqui, vai aqui. Ei, 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 ei. Aí tá vindo. Ei, ei, Sérgio. Sérgio. Não consiga as coisas. Calma, 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 Nicórnio. Calma. São 100 mil. São 100 mil. Não, agora é só 5 metros. Só 50? Segundo, senhor. Tem. Calma, se concentra, se concentra. 50 mil. E a calça dele tá caindo, ó. E a cueca dele não segura mais. Vai, vai, Nicórnio. Calma, calma. Vai, Nicórnio. Vai, Nicórnio. Vai, Nicórnio. Vai, Nicórnio. Vai, Nicórnio. Vamos só, vai. É muito amores, hein? Vamos passar a bola. Vamos passar a bola. Aqui não dá para nós ganhar dinheiro, não. Traz um passar a bola aqui. Traz um passar a bola aqui. Vamos ver. Vamos lá. Ai. Vamos para... Não, o Sérgio já foi, Sérgio. Claro, Sérgio. Quase. Agora vamos para o... Cadê a Renata? Cadê a Renata? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cadê a Renata? Cadê o... Pera aí, patrão. Cadê? Vamos lá. Vamos trazer aqui. Enquanto isso, vamos conversando aqui. Você, como é que faz para entrar lá na sua rede social? Pode ir no... Arroba Nicole Baus ou no YouTube no Casa Baus também. Manda o pessoal de casa aí. Assiste aí o Casa Baus, por favor. Se inscreva. É Casa Baus. Por que Casa Baus? Eu recebo convidados, entrevistas, amigos. Quer que eu vou lá na tua casa para você me entrevistar? Ah, meu sonho. Imagina o ratinho em casa. Eu não fui. Eu não fui. Eu fui só em dois até agora. Só foi em dois. Que lá, pô. Eu estou devendo uma visita para você. Para pagar o salante. Estou devendo uma visita para o Casa Baus. O Casa Baus continua ainda. Para mim também. Para mim também. Preparou? E fui lá no Bola com... O Carioca. O Carioca. É o Carioca. O Carioca. Tem muita risada. Tem muita risada. Vamos lá. Atenção. Vamos ver se vocês sabem. É só pergunta difícil. Tem que ir mais no chute. Vamos lá. Aqui é cultura. Você começa. Aqui é cultura. Vamos lá. Quem começa? Nicole? A Nicole começa. Eu. Ai, misericórdia. Que Estado brasileiro... Atenção. Que Estado brasileiro possui mais shopping centers depois de São Paulo? Rio ou Minas Gerais? Meu Deus. Minas Gerais. Você acha que é Minas Gerais? Eu acho. Vamos ver se é Minas Gerais. Rio de Janeiro. Passa a bola para ele. Ele que fica com 100. Vai para 200. Atenção brasileira de shopping centers, São Paulo possui 197 shoppings, Rio de Janeiro 71 e Minas Gerais 48 shoppings. Muito bem. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá, Ratinho. Tem mais aqui. Manda, Ratinho. Manda, Ratinho. Ela não passou. Ela não errou? Ela errou. Errou. Pega a bola para você. Você agora, Sérgio. Até que sim. Até que sim você me deu bola, hein? Vamos lá. Sérgio. Pessoal. Fala, Ratinho. Pode mandar. Valendo 200 reais. É 100 reais. Aqui é cultura. Aqui é cultura. 200. Vai para 200. Como também é conhecida a árvore pau-mulato? É conhecida como escorrega-macaco ou pau-cascudo? Meu Deus. Olha para nós. Eita. Essa aula, essa aula... E pau você entende. Vai lá. Eu tenho uma pau-de-mulato em casa. Eu quê? Pau-de-mulato. Pau-de-quê? A árvore pau-de-mulato. Pau-de-mulato? É. É linda a árvore. É bem alta. É alta? É grande? Como é que é a pergunta? É grande. Mas a pergunta é a seguinte. Tem uma árvore que chama-se pau-de-mulato. Mas ela também é conhecida como escorrega-macaco e pau-cascudo. Olha, é muito pau para a gente poder... O pau maluco, o pau do macaco é o cascudo. Eu vou jogar no escorrega-macaco. Maqueca-scorrega-macaco? Vamos ver. Vamos ver. Eu tenho a foto aqui. Isso, acertou! Acertou! Olha lá. A árvore tem esse nó... Ah, um patrão! O escorrega-macaco-tronco é lisinho, como na foto. Olha lá. Que bonitinho! Esse é o escorrega-macaco. Meu Deus do céu. Muito bem. Vamos lá. Essa vai acertar. É para mim? Que cantora norte-americana gastou 50 mil dólares em aparelhos detectores de fantasmas? Foi a Adele ou foi a Lady Gaga? O que é isso? Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Porra, bicho. São muito minhas amigas, né? Todas as duas. Eu me lembro que num churrasco... Estão andando muito com o Nalda, hein? É, num churrasco, a Lady Gaga... Como é o nome da outra cantora? Adele. Adele. Eu acho que num churrasco que eu tava com as duas, 50 mil foi a... Foi a... Adele ou Lady Gaga? Foi a Adele, né? Eu acho que foi a Adele, bicho. Adele. Vou ver. Falou a Adele. Vou ver. Errou. Foi a Lady Gaga. Passa a bola, Panicoli. Lady Gaga. Passa a bola, Panicoli. Ela gastou tudo isso, patrão, porque ela tem medo de ser atacada por espíritos malignos. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, atenção. Eu gosto. Vamos, rolieiro... Tá meio de burrice. Seria mais barato chamar um espírita pra ficar na casa dela, né? É o mais fácil. É um padre exorcista. Rolieiro é aquele que fabrica rolhas. Isso é verdadeiro ou é falso? Rolieiro? Rolieiro é o que fabrica as rolas. Aí é... Fabrica o quê? O que é true? Rolias. A primeira opção é o quê? Não é verdade não, é rolias. True e falso. É verdadeiro ou falso? Eu tava pensando... A primeira é true. True é o quê? Não, é... Na inglês é a resposta. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro, vamos ver se é verdadeiro. Falso. É falso, passa a bola pra ele. Passa a bola pra ele e passa também... Rolieiro é uma ave muito bonitinha. Olha lá a foto dela. Que fácil. Olha lá, que bonito que é ave, ó. E quem fabrica a rolha é a quem? Quem fabrica a rolha? Quem fabrica a rolha? É roleiro. A rola. Acei que era a mãe. Pessoa que era a rola. Vamos lá. É você, Sérgio. Qual é o nome do mascote do time de futebol Piauí Esporte Clube? É P.A. escovado ou enxuga rato? Enxuga o quê? Rato. Gostei do enxuga. Olha, esse jogo, eu me lembro que eu assisti, tinha um mascotinho correndo. É P.A.? É P.A.? P.A. P.A. Ah, eu pensei que era P.A. Não, é P.A. Sabe o que é P.A., né, Rato? P.A. não sei. Pau amigo. Não sei. Eu não tenho nenhum assim. Como é que é a pergunta mesmo? Qual o nome do mascote do time de futebol P.A.U.I. Esporte Clube? É P.A. escovado ou enxuga rato? Enxuga o quê? Rato. Rato. Ah, porra. Enxuga rato, amigo. Enxuga o rato. O mascote chama-se P.A. escovado. Vamos ver se é. Errou, enxuga rato. Passa a bola pra Nicole. Nicole, agora já tá com 500 reais. Nicole, essa vai ser fácil pra você. Ai, Ratinho, põe uma fácil. Ai, que tudo. Essa vai ser fácil pra Nicole. Gostei da parte. Nicole. Ai, obrigado. Vou mostrar uma barriguinha aqui. Você vai mostrar pra mim se essa barriguinha é do John Gravolta. Nossa Senhora. Isso é verdadeiro. Olha a barriga. Nossa Senhora. É verdadeiro ou é falso? Sai daí, Ratinho. Esta barriguinha é do John Travolta. É verdadeiro ou falso? Ai, a plateia pode ajudar? Não. É, né. Não. É verdadeira. Vamos ver se é. Vamos ver se é. Acertou. Verdadeiro, acertou. Olha aí. Foi, passei em 100 reais agora. Ai, que tudo. Atenção. Nicole, você está dando um show no Sérgio. Atenção, Nicole. Que equipe olímpica derrubre? Rugby. Rugby. É aquela bola esquisita. Rugby. É a bola americana. É quase igual a bola americana. Rugby. Rugby. Cala a boca. Fez um ensaio de lingerie e gerou polêmica na Europa. Foi a britânica ou a britânica ou foi a espanhola? Eu acho que é a britânica. Vamos ver se é a britânica. A britânica. A Milene, explica, Milene. Explica aí, Milene. A galera da internet e atletas de outras modalidades não aprovaram muito o ensaio. Chegaram a dizer que era uma atitude regressiva. Não gostaram. Não gostaram do que viram. Eu gostei. Eu também gostei. Vamos lá. Eu também. Vamos lá. Uma porrada dela. 700. Vamos lá. Valeu, 700. Qual o nome dessa flor africana? É fúcsia ou ignora? Ah, eu conheço por outro nome. Como é que fala, Ratinho? Ignora. Ignora. Ignora? Ignora. Achei chique. Acho que é eginola. Vamos ver se é eginora. Vai lá. Meu Deus, que buraco. Acertou! 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 Que tá soprando, hein, Arabu? A eginora é de origem africana e ela emite um cheiro parecido com fezes para atrair os besouros que são polinizadores da planta. Muito bem. Agora vamos lá. Esta foto que eu vou colocar no ar agora, esta foto que eu vou colocar, é a foto da Vera Fischer na juventude. É verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Falso. Também acho que é falso. Vamos lá. É falso? Claro. Patrão. Essa foto, patrão, é da Elke Maravilha na década de 60, quando ainda era modelo. É, depois virou aquela, a Elke, ela veio aquela, depois virou aquele tribofú, afimaria, trem cheio de satanás. Lembra muito. Ela não gostava de mim, também não gostava dela, ela morreu, só porque ela morreu. Ah, ela é assim, ela não gostava de mim, também não gostava dela, acabou. Ela vai puxar seu pé hoje. Vamos lá. Ela vai aparecer pra você, hein. Se ela puxar meu pé, ela vai cair do cavalo. Se você acertar... Eu nunca vi um fantasma, não. Eu não tenho medo de fantasma. A fantasma não existe. Jeluca, você entraria no cemitério, assim, meia-noite? Ah, eu acho que eu não entraria, porque eu não gosto de escuro. Mas se alguém me der um farolete, eu entro. O que a pessoa tem medo não é do fantasma, é do escuro. Então o fantasma só aparece de noite. Por que eles não trabalham durante o dia, que eles não podem vir durante o dia? Não, na verdade, tudo tem medo de fantasma de noite. Ah, o fantasma não tem onde trabalha, porque só ele pode aparecer de noite. Vamos ver essa fiada. Já vi o fantasma, Nicole? Eu já vi, já eu tenho medo. O que você viu? Que fantasma você viu? Eu não gosto nem de contar. Então conta, conta pra mim. Eu posso contar. O que você viu? Eu vi uma menina. Uma menina que tinha falecido. E ela falou alguma coisa pra você? Não, eu vi uma luz bem forte, assim, ela paradinha, com a roupa que ela sempre usava. Aí ela usava aquele chinelo Heider, lembra que tinha Heider? Aí eu olhei no pé dela, assim, tá? Eu lembrei que era ela. Meu corpo arrepiou tudinho, Ratinho, te juro. Não é não, no dia não tinha bebido nada, nem bebia. Tem, e tem foto de fantasma? Foto de fantasma? Não, não. Eu tenho medo. Já viu, Serginho? Já viu? Mostra aí a foto fantasma que eu quero ver. Que isso? Olha a coção no rigo. Ai, eu já vi também. Eu vou aqui pro auditório. Eu posso falar pro auditório, pro auditório é que me tira muito, gente. Eu já vi. Alguém acredita em sobrenatural? Alguém acredita? Você acredita? Por que que você acredita? Você viu o quê? Ela exprimirá o microfone, porque ela é escrita. Vai lá. Até aqui. Passa o microfone pra escrita, vamos ver o que ela fala. Olha lá. O que que você vê? O que que você vê? Ó, eu sou espírita e uma vez eu tava na casa da minha sogra e a gente tava conversando sobre as coisas, né, da religião e passou um vulto preto e entrou dentro do banheiro. E aí eu fui lá pra ver se tava... Foi só você que viu? Foi só eu. Nesse dia foi só eu. Mas a gente já sentiu umas coisas estranhas dentro daquela casa. Porque ela morava de aluguel. E aí a gente viu o vulto. Eu vi, né, o vulto passando. E aí eu já falei pra ela, meu Deus, o que é aquilo? Eu já falei, eu vi alguma coisa e já fiquei com medo e não quis mais ir, que eu sou espírita medrosa, né? Muito medosa. Muito bem. Quem mais já viu alguma coisa de fantasma? Quem? Quem já viu? Eu já vi o faxeninho do Santana Esculpa, né? Faxeninho do Pelado não vale. Acredita em fantasma, não acredito. Eu não. Você não viu no fantástico ontem? Não. Você viu hoje o fantástico? Patrão, patrão. Oi, oi. Patrão, eu já vi, patrão. Eu, patrão, eu já vi. Vê o que, Renata? Eu vi a mula sem cabeça. E ela tava olhando pra mim. Como é que a mula ia ser cabeça? Era ela, patrão. A mula sem cabeça tava olhando pra mim. Ô, ratinho. Se ela não tem que ser cabeça, ela ia tava olhando pro quê? Ela tava olhando. Era outro olho, fia. Ratinho. Como é que você viu o mula sem cabeça? Tava de coxa. Tava de coxa. Eu morava de aluguel com a minha mãe. E nisso eu vi um homem bem, tipo, nada a ver. Eu tava em pé na cozinha, lavando a louça. Aí eu vi um homem atrás de mim. Tipo, eu vi um vulto, eu olhei pra trás e eu era um homem. Aí eu peguei e falei pra minha mãe. Falei assim, nossa mãe, eu vi um vulto, sei lá, alguma coisa atrás de mim. Aí eu fui ver depois, a mulher que mora, que era dona da casa, matou o ex-marido dela. E era ele? Era ele. Meu Deus. Meu Deus. Ratinho. Ai, meu Deus do céu. Ratinho, Ratinho. Última pergunta. Ratinho, Ratinho. Fala, fala. Onde é que você tá? Aqui, Ratinho. Ela viu o fantasma e ela começou a se arrepiar quando você começou a falar. A Paulinha? Você viu? Ela viu o fantasma. E vai. Aqui é mal assombrado. Aqui é esse estúdio. Aqui, agora. Aqui é até arrepiado, patrônio. Cadê? Eu só conheço. Acabou o programa? A última pergunta. A última pergunta. Se você errar, perde tudo pra ele, hein? Rasta na banda. Em qual desses países existe o ritual onde o marido anda sobre brasas para se casar? Na China ou em Bangladesh? Se você errar, ele é grê tudo. Em Bangladesh. Vamos ver. Da China, perdeu tudo. O Balando ganhou. O Balando ganhou. Obrigado, Nicole. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Vou mandar uma vaca pra você. Vamos lá. Então, Balando, obrigado aqui do meu irmão. Obrigado. Obrigado a todo o Brasil. Obrigado pela audiência. Até mais. Continua com a gente nas redes sociais. Obrigado. Boa noite, Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.